Música Comparamos superportáteis e mostramos os melhores e testamos uma solução acessível para entrar no universo Android. Bem-vindos a mais um Exame Informática TV. Começamos este programa com um comparativo a portáteis para jogar que de portáteis basicamente tem apenas o nome, porque são grandes e não são muito leves. São transportáveis para utilizadores muito exigentes. Na revista testámos todos os que estão em Portugal. Aqui na TV vamos mostrar-lhe os melhores. Testámos 14 superportáteis indicados para quem procura as máquinas mais poderosas à venda em Portugal. Na gama de preço até aos 1.200 euros, o vencedor é o INSYS GeForce. Um portátil que por apenas 850 euros tem um excelente desempenho a praticamente todos os níveis devido ao rápido processador e ao facto de ter muita memória. A placa gráfica não é capaz de aguentar a pedalada nos jogos mais exigentes com a qualidade mais elevada. Mas por este preço também seria injusto pedir mais. Na gama de preço até aos 1.500 euros, a nossa escolha recai novamente num computador da portuguesa Inforlândia. É certo que é o mais caro, mas foi o mais rápido da categoria. E a grande responsável por este prémio de desempenho é a gráfica escolhida para este portátil. Chega a dar o dobro de desempenho dos concorrentes. Como tal, torna-se perfeitamente possível jogar mesmo os títulos mais exigentes de forma muito confortável e sem lentidão. A completar a oferta temos um rápido processador, muita memória, o gravador de Blu-ray e um ecrã de elevada resolução. Finalmente, para quem tem um orçamento mais generoso e pode gastar a partir de 2.000 euros, a escolha deve ser o Cosme X770-103 da Toshiba. Tem os prémios melhor do teste e melhor qualidade de preço, dado que se apresentou como uma máquina equilibrada, com uma qualidade geral e um desempenho bastante bons. O preço é também mais baixo que o das propostas da concorrência. Está à procura de um smartphone Android, temos uma proposta interessante para si. Este é o novo Ideos X5. É um telefone que tem uma relação qualidade-preço muito boa. A qualidade de construção deste X5 é boa. Aparenta alguma resistência e tem um design com topos curvados que permitem um melhor ajuste à mão. Quando entramos no Android, com a versão ainda não atualizada para a mais recente, constatamos que o Huawei não desenvolveu qualquer tipo de personalização por cima da Google. Por isso, o sistema é muito simples e sem grandes efeitos gráficos, mas eficaz porque não são necessários muitos recursos para reproduzir todos esses elementos. A câmera de 5 megapixels grava vídeo em HD, 720p, com alguma qualidade. O mesmo se pode dizer sobre as fotografias. A utilização do telefone é fluida. Não se nota qualquer tipo de hesitação ao passar entre a crash ou a navegar no sistema. Em conclusão, o Ideos X5 é uma boa relação qualidade-preço para quem pretende entrar no universo Android. Por este valor, não encontra muito melhor no mercado nacional. O Ear Set 3i é um bom acessório para o seu iPhone ou iPad, proporcionando uma boa experiência auditiva. Bem discreto e integrado no dispositivo, está um painel de controle com 3 botões e microfone para passar a faixa musical ou vídeo, atender uma chamada ou controlar o volume. O microfone não traz grandes melhorias nas chamadas telefónicas. Conseguimos ouvir e ser ouvidos tão bem como com outras soluções bastante mais económicas. Estas funcionalidades só são compatíveis com iPod, iPhone ou iPad. Nos restantes equipamentos com entrada jack de 3,5 mm, comportam-se como uns simples earphones. Os auscultadores ajustam-se através de um ar telescópico que pode ser adaptado em tamanho e orientação, tornando-os certos para todos os formatos de orelha. Ao colocarmos o aparelho, notamos que este não entra completamente no ouvido, deixando-nos perceber os ruídos do ambiente que nos cerca. Em conclusão, já ouvimos melhor e estes Banga da Lufthansa são bastante caros, só mesmo para feis da marca. Terminamos este programa com uma dica muito importante. Vamos explicar-lhe como pode recuperar fecheiros para versões anteriores quando está a trabalhar no Windows 7. Já se sabe que todas estas informações estão sempre ou na revista ou em exameinformatica.pt. Já alguma vez guardou sobre um fecheiro anterior e perdeu as alterações que pretendia guardar? Acontece com alguma frequência. O Windows 7 tem uma capacidade de voltar para versões anteriores do fecheiro, o que pode-se revelar muito útil. Para o efeito, entramos em painel de controlo e em sistema. Selecionamos a opção sistema novamente e aqui, em seguida, na zona esquerda, temos a opção proteção de sistema. Podemos definir qual, se tiver mais que um disco rijo no computador, qual a unidade quer proteger. Neste caso, vamos imaginar que vamos proteger a unidade C. Fazemos configurar e temos a opção de restaurar apenas as versões anteriores dos fecheiros que devemos selecionar para ativar esta funcionalidade. Clicamos OK e agora vamos fazer um teste. Temos aqui um fecheiro nos meus documentos, o fecheiro TestDoc, portanto um documento Word, onde temos aqui a versão 2.0 do fecheiro. Vamos guardá-la e vamos imaginar agora que pretendíamos voltar para a versão anterior. Vamos ao mesmo fecheiro, clicamos com a tecla direita do rato, escolhemos Propriedades e no separador Versões Anteriores aparecerá uma lista com as versões anteriores disponíveis para recuperar. Selecionamos a versão que pretendemos, fazemos Copiar para quê? Para guardar a versão anterior num outro sítio e não apagar a original. Vamos, por exemplo, para Ambiente Trabalho, Copiar, fazemos OK e agora temos novamente a primeira versão do fecheiro com as alterações ainda não guardadas. Portanto, é uma dica útil, sempre pretendo reverter para versões anteriores do fecheiro. Atenção, as versões anteriores só são guardadas quando o Windows faz uma salva, o restauro do sistema, portanto, normalmente serão guardadas uma vez por dia. Portanto, nem sempre consegue utilizar esta facilidade, mas é muito útil para versões muito anteriores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto